O que acontece com ela? Ela tinha feito uma perna de alta bem interessante que veio testar justamente na região da média de 200 períodos com alguns fundos importantes anteriores. A gente tinha uma região de suporte importante que foi perdida. Acho que fica bem claro aqui. E nessa volta, ela respeitou exatamente essa região de fundos anteriores. E mesmo com essa perna de alta toda, em nenhum momento a gente vê que o papel deixou de fazer um zigue-zague descendente. Quando a gente olha para um prazo mais longo, ele começou a fazer esse zigue-zague descendente. Opa, vou abrir aqui de novo. Ele começou a fazer esse zigue-zague descendente aqui e não parou mais. A gente teve uma perna muito forte de queda. Essa perna de alta, apesar de ter testado a região de fundos anteriores, não conseguiu romper uma região de topo anterior. Então o papel se manteve sim em tendência de queda e retomou seu movimento. Para quem estava já posicionado, deve ter ficado mais esperançoso quando o papel fez isso aqui, por exemplo. Teve o cruzamento da média de... para cima da média de 21, voltou a testar a média de 21 e deixou até um pequeno martelinho aqui. O problema desse martelinho, para quem pensava em comprar um possível pullback dessa perna, dois problemas principais. Primeiro, o volume muito baixo em relação ao seu volume médio. Quando a gente olha essa linha vermelha com o volume de 21 dias, a gente teve um volume muito pequeno para essa volta. E o segundo problema, ao meu ver, ainda mais importante, foi qual? A gente respeitou claramente a média de 200 períodos e a gente estava bem naquela zona de armadilha com as médias bem apertadas. Ou seja, o que é essa zona de armadilha? O papel trabalhando entre as médias de 21 e de 200 períodos e a média de 8 no meio delas. A compra, para quem de repente pensou em uma compra por aqui, que era de altíssimo risco dado pelo volume e também pela média de 200 períodos logo acima, mostrou realmente que não funcionou, porque o papel veio e perdeu o seu fundo anterior e retomou um movimento de queda. Então, ele segue entendendo a queda ainda. O que acontece para o ativo agora? A gente está no meio de uma região ampla onde ele marcou topo e fundo. O fundo sendo a mínima aqui de novembro, na faixa dos 31,56, e o topo na faixa dos 37,08. O que deixa mais complicado qualquer entrada nessa região do papel, principalmente para quem está pensando em compra, porque a tendência continua sendo de queda. Então, para quem está posicionado e está querendo ver o papel subir, tem que esperar realmente que os compradores não deixem o ativo vir trabalhar abaixo dos 31,56. Porque se isso acontecer, pode entrar mais pressão vendedora, principalmente se isso acontecer com volume. Muita gente estopando posições, desistindo, pelo menos no curto prazo, de segurar o ativo. Se ele conseguir, apesar de eu não considerar que ele seja operável pela amplitude, mas se ele conseguir, vai de repente, ele já fez essa pedra, veio até aqui, não volta para testar essa região de fundo, volta a subir, faz um pivô de alta, ele pode querer começar a mostrar um sinal de reversão, de tendência. Aí você fala, pô, vale a pena comprar se ele romper os 37,08? Dessa maneira que está se configurando, não, se isso acontecer. Porque ele está vindo de baixo das médias, com todas elas destinadas para baixo. Se isso acontece em linha reta, por exemplo, pode ser uma compra um tanto quanto esticada, o ideal seria, se quer comprar o pivô, esperar aquilo que eu sempre falo, o pullback, segura na região do topo rompido, se isso acontecer, essas médias já vão estar alinhadas aqui, com o preço, e a gente busca uma compra nessa região, para pegar uma nova perna de alta. Mas, então, por enquanto, para quem pensa em comprar o papel, não tem o que fazer, para quem está posicionado, cuidado com a região dos 31,56, está bom? E aí Legenda Adriana Zanotto